Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos abriu o caminho para a possível prevenção no futuro de muitas doenças que aparecem em pessoas mais velhas. O corpo acusa os sinais do tempo, a pele perde o viço e surgem doenças como a catarata ou os problemas cardíacos. A ciência já sabia que as células em nosso corpo, com o passar dos anos, perdem naturalmente a capacidade de se reproduzir e passam para um estágio chamado de senescente. Essas células ficam acumuladas na cartilagem, nas juntas e nos músculos. Aqui nos Estados Unidos, um estudo inédito em ratos de laboratório provou que as células senescentes são prejudiciais porque afetam as células vizinhas, saudáveis, causando doenças. Os cientistas concluíram que a retirada dessas células senescentes traz resultados surpreendentes, como o adiamento ou a prevenção de problemas de saúde ligados à idade avançada. Os pesquisadores da clínica Mayo, no estado de Minnesota, usaram uma substância para identificar e isolar as células senescentes nos ratos. Em seguida, desenvolveram um medicamento que conseguiu matar apenas essas células. Mesmo em animais mais velhos, que já estavam doentes, os cientistas conseguiram frear o avanço de problemas, como catarata, doenças do coração e fraqueza muscular. Agora podemos usar o foco para pesquisar formas de remover essas células em seres humanos, disse o pesquisador holandês Jan van Dursen. Nessa entrevista pela internet ao Jornal Nacional, Dursen e o cientista americano Darren Baker disseram que o estudo abre caminho para que médicos no futuro consigam combater doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas mais velhas.